Estão abertas as inscrições para um concurso de filmes de pequena duração voltado a alunos da educação básica da rede pública. É o Festival Curta Histórias. Mais informações ao vivo com o João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Odilei. Boa noite a todos. Essa é a segunda edição do festival que esse ano tem como tema Personalidades Negras. Cada escola pode escrever um vídeo por categoria produzido por uma equipe formada por um professor ou educador e até cinco alunos. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é Tiago Tobias, do Ministério da Educação. Diretor, qual o objetivo dessa premiação e a expectativa para esse ano? Boa noite. O Festival Curta Histórias faz parte da estratégia do Ministério da Educação para a implementação da Lei de História e Cultura Afro-Brasileira nos currículos escolares, a chamada Lei 10.639. Nós já trabalhamos com material didático, formação de professores e agora a gente reúne uma estratégia nova que dialoga com o século XXI. A gente mescla conteúdo pedagógico e audiovisual. Então nós estamos reunindo os alunos de todas as escolas públicas do Brasil para poder participar em quatro categorias. Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. Os vídeos devem ter que formato, que características e como enviá-los? Os vídeos são compostos, são formados pelo celular ou por máquinas digitais e devem ser enviados através do nosso site, o www.curtostorias.mec.br. Como é que vai ser feita a avaliação dos vídeos e a escolha dos premiados? Serão selecionados cinco vídeos por categoria. Nós faremos uma avaliação técnica e, posteriormente, fazemos uma avaliação por júri popular. Qual o prêmio que será dado para os vencedores? O prêmio não é a parte tão importante desse festival. O importante, eu acho, é o debate, a consciência, porque, afinal de contas, a qualidade da educação passa necessariamente pela educação das relações étnico-raciais e pela equidade. Mas nós premiaremos todos os participantes. Os alunos receberão smartphones, os professores receberão smartphones e câmeras digitais e também haverá uma premiação para as escolas, com DVD, data show, cinemateca e também uma câmera profissional. Obrigado, diretor, pelas informações. E só lembrando que as inscrições estão abertas até o dia 25 de abril e devem ser feitas pelo site curto-histórias.mec.gov.br. Aldilei? Obrigado, João Pedro, pelas informações. Obrigado, João Pedro, pelas informações. Obrigado, João Pedro, pelas informações.